Fala aí jovens, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje é o segundo vídeo do dia de quarta-feira porque quarta-feira vocês sabem é um dia especial, é o dia ninja, é o dia do ninja se vocês gostarem a gente a gente vai trazer mais minecraft pra vocês com ninja de onde eu parei lembrando se eu estiver jogando no computador W anda, S vai para trás, D vai para o lado e A vai para o outro espaço pulando, então já vamos começar, como a gente é ninja e o mouse serve, o botão da direita é para você quebrar blocos, os números vão para você usar, é para usar para o que que eu disse, os números são para você trocar essas coisas, vou bloquear, mas o básico do jogo é você recolher, recolher, pegar vários itens para as pessoas sobreviver, e a noite vai sair, esqueletos, zumbis, essas coisas por isso que eu sempre desejo que o mercado está pronto e o outro, está no cantinho e também procurar uma vila por perto aí lembrando, se você estiver andando e tiver algum bloco que dá para pular, ele pula automaticamente vocês estão vendo, ali tem um terreno, ali tem uma, e aqui tem uma cabeça, e aqui está cheio de cabalos aqui tem uma, aqui, está cheio de cabalos como vou construir, ah e é a linha minha eu vou responder aqui, aqui é o livro de receita eita que vamos lá Vou pegar a madeira, a madeira é sempre principal, lembrando que tem dois modos, eu estou jogando Aí quando você acaba de quebrar a madeira toda, vai, essas folhas aqui não ficam aqui, elas vão sumindo, tem vários tipos de madeira E preta tem essa barranca, tá vendo ali ó, não, você sei, deixa eu ver Ah, eu esqueci de dizer, o quebrar a passagem, eu não sei se um dia eu vou jogar no multiplayer, não sei Mais Ah, eu esqueci A cada uma madeira você ganha quatro negócios Ah, lembrando que você não, se você tiver um lugar você não consegue É, colocar o bloco lá Ah, eu esqueci Aqui ó, o outro lado é isso Primeiro eu vou tirar Aqui ó Aqui ó Ó, viu como... Aqui ó Ó, já construí um abrigo aí Aqui ó Mais ou menos Na pedra Pra gente fazer paleta de pedra A gente pode achar Arbom, essas coisas pra fazer Sempre tem essas putas Que caso você vá pra um lugar Que não tenha árvores Tá tendo que ser Tá perto do lugar E leva também Terra Ah, lembrando É, cada quatro Uma madeira Você ganha quatro negócios Quatro tábulas Aí, aqui ó Você pode ver Que eu tenho uma... Um franguinho Se esse franguinho Agora eu começo a tomar a rir Gente, eu posso morrer e perder Por isso você tem que ter Que eu sou Um franguinho Eu deu couro Como assim? Ah mano Tem nada aqui pra eu comer? Lembrando que se você pegar 12 madeiras você pega um tec O máximo de madeiras que você pode ter são 64 Vem cá vem Vem pra cima Vem, vem Vem Vem, vem Vem pra cima Uma espadada Você é louco, mano? Nossa, mano, outro zumbi Deixa eu curtir o pedaço Nossa, matei dois madeiras E acabou minha espada É louco É louco Vou fazer XP Vamos fazer XP Vem 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 Acabei de matar vários de vocês Ó, tá vindo gente Vai encarar, tio? Pô, me bateu Pô, me bateu Empa Pô, tá bom Poderoso E isso que eu sempre tenho E fugiu Mas alguém já está ficando de manhã Errou Está lembrando Os esqueletos são sempre mais interessados Quando fica sol que o esqueleto e o zumbi queima O esqueleto sempre procura ou água Ou mar Porque sombra não deixa eles queimarem E o zumbi não Por isso que sempre tome cuidado Ali ó Está queimando Ó Abaixo da árvore Ó não Deus tem Ó rapaz Olha ó Vem 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 vai começa a queimar Vem 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 queima Você aqui rapaz Rapaz Toma rapaz Aqui é meu território mano Tá entrando Território Território só de ninho Ninho Ó Eu matei 14 zumbis Cada zumbi Dá Uma carne Poder Que não coma Tá quase morrendo Se tiver quase morrendo Faça isso Ei Senhora Aranha Fight Vem 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 opa Caraca Ó Vai chegar em Corri Mas Se você gostou deixa o like O próximo episódio se vocês quiserem Vai ser A caça Vai caçar Alguma coisa pra comer Ajeitado com A gente vai precisar Vocês viram quantos Esses Esses Vão servir Pra mim Quando eu tiver Mesa de encantamento Uma casa grande Pra encantar as coisas Então Deixa o seu like Deixa o seu like É um botão que tá assim Deixa o seu like Inscreva no canal Venha ser Nossa no último momento Eu tô tentando derrubar alguma coisa É Venha ser da família Venha ver E compartilhe pros seus amigos Vou dar uma missão ninja pra vocês Compartilhe pelo menos Pra dois amigos Deixe O seu like Inscreva no seu canal Aqui no canal E Última coisa Hashtag Ninja E Fui